É preciso calmar Entenda o ciclo Do fim ao início É preciso calmar É preciso calmar Nessa vida Todo dia É preciso calmar É preciso calmar Todo dia Nessa vida É preciso calmar É preciso calmar Impossível eu digo não Meu guia, meu coração Sorte é pra quem pensar demais Quero amor cada vez mais É preciso calmar É preciso calmar É preciso calmar Nessa vida Todo dia É preciso calmar É preciso calmar É preciso calmar É preciso calmar Os passos dados Sou falso Tudado de um jogo De azar Sorte tá do meu lado Ciência de misericórdia Onde eu nascemos brigados Com o rabo virado pra lua Eu não faço média pra te ganhar Meu coração de pedra Despera Meu bem Não desfaça Que mera Eu te peço Na vera Vem Já cansei Despera Já soprei Todas as velas Sigo no mundo Tudo sem Você, mas tudo bem Para se fazer Ser inesquecível É preciso calmar É preciso calmar Nessa vida Todo dia É preciso calmar É preciso calmar Quando quiser saber de mim Não custa perguntar Eu também quero saber Sobre tudo o que acontece É tão pouco sobre tudo o que se sabe Mas o esforço cobra caro Não me diga o que fazer Não me diga o que fazer Não me diga o que fazer Vem Vem Não me diga não Tudo acontece Não tem previsão Vem Abro o coração Te deixo a minha prece Nada é em vão Nada é em vão Não me diga não Não me diga o que É possível Como acabou Não me diga não Eu também Eu também Escolar Eu também Fiz Quando quiser saber de mim, não custa perguntar Eu também quero saber sobre tudo o que acontece É tão pouco sobre tudo o que se sabe Mas o esforço cobra caro, não me diga o que fazer Não, não me diga o que fazer Não, não me diga o que fazer Vem, não me diga não O que acontece, não tem previsão Vem, abre o coração Te deixo a minha prece Nada é igual Nada é igual Não, não me diga o que fazer Fala pra mim que não, que não vai mais voltar Concordo plenamente, também não volto atrás Não sei se é tudo em vão, não quero nem pensar De acordo em alma e mente, aquém do vem e vai Nesse percurso entre o espaço e o tempo Nesse caminho que segue sempre em movimento A deriva na vida sem tanto apego ao tempo Que passar disfarçado esteja sempre atento Não fique ou fique sim Só saiba o que esperar Quando se pensa à frente Nada te importa mais Que a luz do túnel é o fim Que o mar da beira é o cais Entre o amor e o ódio Entre o fracasso e a paz Nesse percurso entre o espaço e o tempo Nesse caminho que segue sempre em movimento A deriva na vida sem tanto apego ao tempo Que passar disfarçado esteja sempre atento Que passar disfarçado esteja sempre atento E a de outra a vida sem tanto apego ao tempo Vem pra mim Que eu quero ter você agora Vem assim E vê se não demora muito Que eu quero um beijinho teu E aquele abraço que eu não ganho Já faz um tempão Vem aqui Mesmo que seja só pra ficar um pouquinho Tô morto de saudade de você Perto de enlouquecer Não sei mais o que inventar Não sei o que fazer Mas veja bem o que sinto por você Não sinto por mais ninguém Tanto pensei Tanto falei Tanta coisa aconteceu Só guarda o que lembrei Dos carinhos, abraços, beijinhos, amassos Deitados no chão do teu quarto Nós dois perdidos no espaço Futuro e passado Escorrem entre nossas mãos Mas veja bem o que sinto por você Não sinto por mais ninguém Não sinto por mais ninguém Tanto pensei Tanto calei Tanta coisa aconteceu Só guarda o que lembrei Dos carinhos, abraços, beijinhos, amassos Deitados no chão do teu quarto Deitados no chão do teu quarto Nós dois perdidos no espaço Futuro e passado Escorrem entre nossas mãos Vem pra mim Que eu quero ter você agora Vem assim E vê se não demora muito Que eu quero um beijinho teu E aquele abraço que eu não ganho Já faz um tempo bom Quem me vê falar sobre política Não sabe tudo que eu já vivi Acreditando numa forma quase mítica E surreal de agir e conviver Eu vou cantar Para falar das coisas que eu aprendi E reviver aquilo que ao tempo vivi Respeito a vida, opinião, ciência E aquilo que realmente importa Sem hesitar Sem hesitar Nenhum momento Vou me desviar Eu sei Esse segredo Não fui eu Quem decifrei E agora sinto O pulsar das novas eras Das novas auroras Você me falou Você me falou E o mundo E o mundo Muda e traz o novo E tudo muda o tempo todo Te leva ao início de novo E o mundo E o mundo E o mundo E o mundo E traz o novo E tudo muda o tempo todo Te leva ao início de novo Eu vou cantar Para falar das coisas que eu aprendi E reviver aquilo que ao tempo vivi Respeito a vida Opinião, ciência E aquilo que realmente importa Sem hesitar Nenhum momento Vou me desviar Eu sei Esse segredo Não fui eu Que decifrei E agora sinto O pulsar das novas eras Das novas auroras Você me falou Você me falou Que o amor Não bastou Pra te completar Perdeu a esperança Ao achar Que do mundo Demais Sabia Mas esse canto De tocar Você vai perceber Que tudo muda o tempo todo E o mundo E o mundo Muda o tempo todo E o todo muda E traz o novo E tudo muda o tempo todo Te leva ao início de novo E o mundo muda o tempo todo E o todo muda e traz o novo E tudo muda o tempo todo Te leva ao início de novo Eles querem te fazer duvidar De tudo mantém um passo fortemente no lugar Escrevo e me liberto num mergulho nesse mar Eu sou a língua negra e nunca vou parar Sobrevivendo ao caos me faço presente aqui Resistindo peito aberto respeitando ouvir Toda alma nesse mundo em que esse som se fez bater Receba e assimile a melhoria pra você Que pra poder se achar tem que também se entender Derrubar todos os muros que nos cegam a percepção Ver luz e mais um verão Eles querem te fazer duvidar Eles querem te fazer duvidar De tudo mantém um passo fortemente no lugar Escrevo e me liberto num mergulho nesse mar Eu sou a língua negra e nunca vou parar Eu sou a língua negra e nunca vou parar Eu sou a língua somebody Eu sou a língua negrado Me disseram pra ler, me informei Percebi isto não é, logo desconfiei De tanta imposição que agora sei Que nada é certeza sem errei E você quis mais do que eu te dei E eu não fiz tudo, vacilei Mas o sol nasceu mais uma vez E fez luzir a lucidez Outra vez, outra vez O céu se refez Eles querem te fazer duvidar Que tudo mantém, eu passo fortemente no lugar Escrevo e me liberto, não mergulho nesse mar Eu sou a língua negra e nunca vou parar Eles querem te fazer duvidar Que tudo mantém, eu passo fortemente no lugar Escrevo e me liberto, não mergulho nesse mar Eu sou a língua negra e nunca vou parar Eu sou a língua negra e nunca vou parar Eu sou a língua negra e nunca vou parar Eu sou a língua negra e nunca vou parar Hoje o dia já é mais bonito O amor encheu esse lugar Minha sereia Teu olhar enfeitiçou o meu coração Aquele abraço Me trouxe você outra vez Vem me dar mais um perigo Quero te dar meus desejos Acende o sol Vou te levar Eu vou te levar Hoje o dia já é mais bonito O amor encheu esse lugar Minha sereia Teu olhar enfeitiçou o meu coração Aquele abraço Mais um beijo Mais um beijo Quero te dar Meus desejos Eu vou te levar Calor do sol Que acende em brasa A brisa esfria tudo o que sobrou Não há mais nada Nem ninguém em casa Quem sabe tudo Não sabe de nada Quando o mundo todo desaparecer Seremos luz Tudo se transforma Seremos luz Seremos luz Sem mais nem menos Só pobres Só pobres acenos Que de tão vazios São quase obscenos Não há mais nada Em que se possa crer Eu conto estrelas pelo céu E os cacos pelo chão Já cego embora Ainda possa ver Tudo o que acontece Tudo se transforma Quando o mundo todo desaparecer Seremos luz Tudo se transforma Quando o mundo todo desaparecer Seremos luz Tudo se transforma Quando o mundo todo desaparece Seremos luz Tudo se transforma Tudo se transforma Quando o mundo todo desaparecer Seremos luz Quando o mundo todo desaparecer Tudo se transforma A tijona choco do sistema E as tijona choco do sistema Are colapsing We are in the beginning Of a mass extinction And all you can talk about Is the money A peri-tale é um novo eterno economic growth. People are suffering. People are dying. How dare you? Eu quis mudar pra você ver Que nem sempre é tão difícil a gente perceber Se estou melhor, quem vai saber Se o que eu fiz foi pra agradar você Mesmo que isso custe o nosso tempo Mesmo que isso custe o nosso tempo Olha meu novo sapato Estou, de fato, tentando me adequar Ao seu modelo Ao seu cabelo E o que eu fiz foi pra estar você Mesmo que isso custe o nosso tempo Mesmo que isso custe o nosso tempo E o que eu fiz foi pra estar você Mesmo que isso custe o nosso tempo O que é isso?